Música Após um ano e quatro meses atendendo exclusivamente pacientes com a Covid-19, o Hospital Regional do Norte, em Porto Calvo, mudará o perfil assistencial nesta sexta-feira, dia 19, e vai contar com 133 leitos, sendo 100 clínicos e 33 de unidade de terapia intensiva. A unidade passa a realizar, neste primeiro momento, cirurgias de média e alta complexidade nas especialidades de clínica médica, pediatria, cirurgia geral e ortopedia, além de cardiologia, neurologia, ginecologia, nefrologia e urologia. A mudança do perfil assistencial será possível graças à queda da curva de contágio da Covid-19 aqui em Alagoas e também por causa da redução nas internações e nos óbitos provocados pela doença. Com a mudança do perfil, mais de 166 mil moradores dos municípios de Porto Calvo, Jacuípe, Japaratinga, Maragogi, Matriz de Camaragibe, Passo do Camaragibe, Porto de Pedras, São Luís do Quitunde e São Miguel dos Milagres, devem receber assistência hospitalar na região onde moram, conforme prevê o plano de regionalização da saúde. Também nesta sexta-feira, o governo do estado deve inaugurar em Porto Calvo o centro de referência em especialidades. A unidade foi construída com recursos próprios do Tesouro Estadual. Anete Carvalho, para a sua TV Educativa de Alagoas.